No listening, tem como ler as perguntas antes, durante a pausa? Ah, tem como ler as perguntas antes, durante a pausa, sendo feito no PC, no computador, né? Acho que é isso que você quis dizer. No teste do listening, tem como ler as perguntas antes, durante a pausa? O que que acontece? Presta atenção pra você ver como que funciona a estrutura dinâmica do listening, tá? O teste do listening, ele é dividido em quatro sessões, tá? Quando você chegar lá pra fazer, é um áudio que eles dão play no áudio, o áudio sai tocando, e você não pausa, o áudio não pausa, tá? É aquele áudio lá que você vai ter que ir tocando, prestando atenção e respondendo as questões. Eles não vão dar pausa no áudio. Agora, o que acontece é que, durante o áudio, você vai passar pelas quatro partes do listening. E aí, durante o áudio, conforme ele vai trocando de parte, né? A pessoa que tá falando lá no áudio, conforme vai trocando de parte, ele vai te dar um tempo para ler as próximas questões, tá? Você não tem esse tempo que você tá pensando aí, de antes de o teste começar, você ler as questões. Isso não existe. O que existe é, durante o teste, enquanto o áudio já está rodando, em alguns momentos você vai poder ter um tempo pra olhar as questões. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai começar a sessão 1. Vai começar o teste agora. Deram um play lá, a pessoa vai começar a falar. Aí, você vai ver que o áudio vai falar assim, ó. Now, you have some time to look at the questions 1 to 4. Que é isso? Vai falar assim, ó. Agora, você tem um tempo para olhar das questões 1 a 4. Aí, ele vai te dar lá alguns segundos pra você olhar. E aí, ele já começa a falar depois. E aí, você tem que ir respondendo. Depois, mais pra frente, ele vai te dar um tempo a olhar pras próximas questões. Entende? E assim por diante. Só que, o nível de dificuldade do teste, ele vai aumentando. Então, conforme o áudio vai passando, o tempo que eles te dão pra olhar as questões vai diminuindo. As questões entre as sessões vai diminuindo. Então, quando você chega lá na última sessão, na sessão 4, é quando você tem as questões mais difíceis do teste e você tem o menor tempo pra poder pensar, pra poder ler as questões. Então, o que você precisa, na verdade, é treinar técnicas pra você aplicar durante o áudio, pra que você não fique perdida. Porque é muito fácil. Se você tá aqui e você já praticou algum simulado do listening, você sabe muito bem o que eu tô te falando. É muito fácil você se perder ali dentro. Por quê? O examinador tá lá falando, às vezes você até tá entendendo o que ele tá falando. Você tá entendendo as palavras, você sabe o que foi aquela palavra. Mas aí você para assim, gente, será que essa palavra que ele falou é com dois Ls ou com um só? Pronto. Provavelmente você já perdeu mais umas duas ou três. Porque o áudio não para. E enquanto o áudio tá rodando, eles estão falando as respostas. Então, você precisa de técnica pra poder resolver a prova e as questões do listening sem ficar perdida ali na estrutura, tá? Porque o áudio toca uma vez só. Você não pode tocar duas vezes e você não pode pausar. Você não controla, tá? Uma vez que a pessoa lá, o coordenador, deu o play no áudio, o áudio vai tocar até o fim. Aqui ó, olha só. Posso usar vídeos da minha área pra trabalhar o listening? Eu sou enfermeira. O que que acontece aqui? Você pode usar material da sua área pra poder estudar, pra praticar o listening, né? A sua habilidade de entender? Você vai lá no YouTube, digita lá, nursing, que é enfermagem, né? E aí vai aparecer um monte de vídeo lá sobre enfermagem. Então você vai lá no Spotify, procura o podcast de enfermagem. Você pode fazer isso? Pode. Isso vai te ajudar? Sim. Vai te ajudar muito. Agora, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Não faça só isso. Sabe por quê? Quando você foca ali só naquele assunto, por exemplo, enfermagem. Quando você foca só naquele assunto ali que você gosta, ou que você trabalha, ou que é o assunto que você tem mais afinidade, o que que vai acontecer com você? Você vai acabar desenvolvendo um vocabulário naquele assunto, naquela área. E isso vai te atrapalhar quando você precisar de vocabulário, de assunto, de outras áreas. Então, você pode usar pra praticar? Pode. E é bom. Porque isso é algo que você gosta, você vai ter interesse, você vai ficar incentivado, incentivado a fazer. Beleza. Só que você precisa praticar com outros conteúdos. E eu vou te falar uma coisa aqui pra você entender ainda mais o que que significa isso. A profundidade e a dimensão disso. Olha só. Você nasceu no Brasil também, não foi? Eu também, você também. Eu acho que todo mundo aqui nasceu no Brasil. Quando a gente nasce no Brasil, a gente nasceu inserido em um país que fala português. A gente nasceu inserido naquele idioma. O que que isso faz pra gente? Isso te faz aprender vocabulário, expressões, palavras, por osmose. O que que é osmose? Só do você tá ali, você vai sugar o negócio. Só do você tá ali, você vai aprender aquele negócio. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você provavelmente sabe o que é o pé direito de uma casa. Mesmo que você não seja arquiteto, mesmo que você não seja engenheiro, Mesmo que você não seja pedreiro, você sabe o que que é o pé direito de uma casa. Não sabe? E por que isso? Porque você tá inserido ali naquela cultura que fala português que você acaba recebendo vocabulário que talvez você nem vai usar, mas você recebe por osmose. Agora, quando a gente vai aprender um outro idioma, eu não nasci num país que fala inglês. Você provavelmente não nasceu num país que fala inglês. Então, nós não vamos ter aquela parte que você vai receber por osmose o vocabulário, as expressões. Isso não vai acontecer. E aí, geralmente, isso aqui acontece. Você tende a ficar exposto só com aquilo que você gosta. Só com aquilo que é a sua área. E tá tudo bem. É bom que você faça isso. Mas, nós precisamos ativamente... Esse é que é o trabalho. Geralmente, quando você tá ali, você fala assim, Ah, não consigo melhorar mais o meu inglês. Tô no intermediário, não passo daqui. É por isso. A gente tem que ativamente ir atrás desses outros assuntos. A gente tem que ativamente ir atrás desses outros vocabulários. Porque aí nós vamos aprofundando e ampliando o nosso entendimento. Aí nós vamos construindo um vocabulário mais profundo e mais denso. Faz sentido pra vocês isso aqui que eu tô falando? Você tem que ativamente se colocar em contato com assuntos, situações, contextos que não necessariamente são os que você gosta. Pra que você tenha o vocabulário que você quer. Olha isso que eu te falei. Você tem que ficar em contato, ficar exposto com assuntos, contextos, situações que não necessariamente você gosta pra você desenvolver o vocabulário que você quer. É assim que você vai ficar avançado. Cada vez mais avançado em inglês. É assim. E só pra você saber, o pé direito de uma casa em inglês a gente diz ceiling height. Que é a altura do teto. Pra mim faz até mais sentido que pé direito. Não sei porque eu falo pé direito em português. Beleza?